Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu não sou de rolo Nem santo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu não sou vaidoso Pra se apaixonar Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça um café Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Te imaginei Te procurei Em todos os lugares Eu busquei você Te procurei E encontrei Amor pra vida inteira Nunca quero te esquecer Vou estar Pra sempre do seu lado Te tratar Como um príncipe encantado Te fazer feliz Te acordar Pra sempre Com um beijo apaixonado E é assim A nossa história de amor Foi Deus que escreveu E escolheu Nós dois Te fez pra mim Ou pra você Agora juntos Vamos ser Os sonhos que ele sonhou E eu te prometo Eu te prometo Cuidarei Cuidarei do nosso amor E o nosso amor Vila na guitarra A rocha Te imaginei Te imaginei Te procurei Te procurei Em todos os lugares Eu busquei você Te procurei E encontrei Amor pra vida inteira Nunca quero te esquecer Vou estar Pra sempre Pra sempre do seu lado Te tratar Como um príncipe encantado Te fazer feliz Te acordar Pra sempre Com um beijo Apaixonado E é assim A nossa história de amor Foi Deus que escreveu E escolheu Nós dois Te fez pra mim Um pra você Agora juntos Vamos ser Os sonhos Que ele sonhou E é assim A nossa história de amor Foi Deus que escreveu E escolheu Nós dois Te fez pra mim Um pra você Agora juntos Vamos ser Os sonhos Que ele sonhou Eu te prometo Cuidarei Do nosso amor Do nosso amor Depois do dia Que a gente brigou Você não ligou Nem me procurou E depois disso A gente se perdeu Quem sofreu Fui eu Você judiou Você se foi Como um balão Que voa Mas não volta A se distanciar Trocou de celular Mandou porteiro Vai E não Me deixa Entrar Depois deu No jornal Um louco Que foi preso Por invadir O seu quintal Tá sabendo não Eu que fui Na sua casa E pulei O seu portão Tá sabendo não Sou um louco Apaixonado Com um coração Portado E um boqueiro E flor na mão Tá sabendo não Foi eu que fui Na sua casa E pulei O seu portão Tá sabendo não Sou um louco Apaixonado Com um coração Portado E um boqueiro E flor na mão Depois do dia Que a gente brigou Você não ligou Nem me procurou E depois disso A gente se perdeu Quem sofreu Fui eu Você judiou Você se foi Como um balão Que voa Mas não volta A se distanciar Trocou de celular Mandou porteiro Barrar E não Me deixa Entrar Depois deu No jornal Um louco Que foi preso Por invadir O seu Quintão Tá sabendo não Eu que fui Na sua casa E pulei O seu portão Tá sabendo não Sou um louco Apaixonado Com um coração Portado E um boqueiro De flor na mão De flor na mão Há muito tempo Que eu quero você Tenho inveja Por ser namorado Aquele palhaço Aquele palhaço Não sabia te dar valor O que eu preciso Pra te convencer Te dou a prova De quem já te ama É só Dizer Te dou o céu Para voar Uma casa Beira-mar A senha Do meu cartão A senha Do celular Te dou cama Dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu Para voar Uma casa Beira-mar A senha Do meu cartão E a senha Do celular Te dou cama Manda comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só não largo a bebida Há muito tempo Que eu quero você Tenho inveja Por ser namorado Aquele palhaço Aquele palhaço Não sabia te dar valor O que eu preciso Pra te convencer Te dou a prova De quem já te ama É só Dizer Te dou o céu Para voar Uma casa Beira-mar A senha Do meu cartão A senha Do celular Te dou cama Manda comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu Para voar Uma casa Beira-mar A senha Do meu cartão E a senha Do celular Do cama Do comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome E só não largo a bebida E só não largo a bebida É pouco dizer É pouco dizer Que é você A minha outra metade É pouco dizer Que daria a vida O meu destino E a paz Já não me alcanço As palavras não Pra explicar O que eu sinto Tudo o que você está causando em mim E até no frio eu sinto o seu calor Se tudo é doce Como está em sua voz E se vem de você Eu vou te provar Te fazer sentir E em cada dia Eu vou pra te escolher Eu vou devidar Seu amor sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você Já não me alcanço As palavras não Pra explicar Pra explicar O que eu sinto Tudo o que você está causando em mim E até no frio eu sinto o seu calor Se tudo é doce Como está em sua voz E se vem de você Eu vou te provar Te fazer sentir E em cada dia Eu vou pra te escolher Eu vou devidar Seu amor sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você E para te escolher A minha única vida Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, o sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola E escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva, quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado com cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, o sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola E escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva, quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado com cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi meu mundo então perder as cores Quanto tempo eu quis falar a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Romântico Anônimo E o telefone para contato é Perdoando e esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando enfim Vai me perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano é reto também Nunca mais chore por amor Perdoa o que passou, me entenda Vai me perdoando que o destino te dará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa o que passou, me entenda Vai me perdoando esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é a hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando e esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando enfim Vai me perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano é reto também Nunca mais chore por amor Perdoa o que passou, me entenda Vai me perdoando que o destino te dará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa o que passou, me entenda Eu tava certo De que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto Só me vê assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Pela madrugada Nessa vida louca Não passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Trovecei no seu rosto Colei no seu beijo Que é minha língua Foi na ponta do queixo Me assentou em cheiro Olha eu na sua vida Pensa, explica Onde é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Trovecei no seu rosto Colei no seu beijo Que é minha língua Foi na ponta do queixo Me assentou em cheiro Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Pela madrugada Nessa vida louca Não passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Trovecei no seu rosto Colei no seu beijo Que é minha língua Foi na ponta do queixo Me assentou em cheiro Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Trovecei no seu rosto Colei no seu beijo Que é minha língua Foi na ponta do queixo Me assentou em cheiro Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Música Música É, não tô ligando Faz o que bem quer Se me encontrar Fingir que não me viu Deixa meu coração vazio Pra outra mulher E a partir de agora Eu vou voltar Com meus amigos Pra farra, pro bar Meus motivos Pra mudar Acabou de acabar Eu fui pra balada E amei um piseiro Beijei nas bocas Que batom vermelho Mas eu Ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que tô te esquecendo Eu Ainda me vejo com você E aí E aí E aqui é bom Alô galera do Abatedouro Frango Bom Alô doutor Beto Beny Félix Tamo junto É Não tô ligando Faz o que bem quer Se me encontrar Fingir que não me viu Deixa meu coração vazio Pra outra mulher E a partir de agora Eu vou voltar Com meus amigos Pra farra, pro bar Meus motivos Pra mudar Acabou de acabar Eu fui pra balada E amei um piseiro Beijei nas bocas Que batom vermelho Mas eu Ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que tô te esquecendo E quando eu acho que tô te esquecendo Ainda me vejo com você Eu fui pra balada E amei um piseiro Beijei nas bocas Que batom vermelho Mas eu Ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que tô te esquecendo Eu Ainda me vejo com você E aí E aí E aí Quantas vezes tentei Já caiu, levantei É você quem me mantém de pé Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Ah, parece não ser deste mundo Porque você sabe de tudo Eu não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Eu só preciso saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Eu só preciso saber Se é ser humano Ou se é um anjo Parece não ser deste mundo Porque você sabe de tudo Eu não sei Se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Eu só preciso saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Eu só preciso saber Se é ser humano Ou se é um anjo Se é ser humano Ou se é um anjo Mas agora veja, diz que está mudada Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Diz que pagou e nunca mais beberia Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando várias festas e baladas Pra cor a desilusão Ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltratava, lembra a boca que era sua Duvido você não tomar um No ouvido, um rádio, um modão No par da esquina da sua rua Duvido você não tomar um Quando a saudade maltratava, lembra a boca que era sua Duvido você não tomar um No ouvido, um rádio, um modão No par da esquina da sua rua Duvido você não tomar um Mas agora veja, diz que está mudada Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Diz que parou e nunca mais beberia Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando várias festas e baladas Pra cor a desilusão Ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltratava, lembra a boca que era sua Duvido você não tomar um No ouvido, um rádio, um modão No par da esquina da sua rua Duvido você não tomar um Quando a saudade maltratava, lembra a boca que era sua Duvido você não tomar um No ouvido, um rádio, um modão No par da esquina da sua rua Duvido você não toma uma 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 Que vai virar marido De pensar eu fico mau Minha vida sem carnaval Camarote open bar Festinhas particular De pensar me dá arrepio Chega, bate um calafrio Cê sou de uma mulher Repetir demais dela é Aqui na balada tá fervendo Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fartura na minha cama Amor Pema já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá fervendo Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fartura na minha cama Amor Pema já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá fervendo Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fartura na minha cama Amor Pema já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá fervendo Eu sinto muito pra você que tá perdendo Quero fatura na minha cama A bofema já me ama E pra mim já tá valendo Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Eu te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisto por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais outra só Mais uma que passou Mas só põe a porta fecha Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Bota os pedidos de amor Eu, você e o maio 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 Ser romântico às vezes ajuda Eu, você e o maio Eu, você e o maio Eu, você e o maio E o maio Eu, você e o maio Se tá pensando nisto por favor Sua boca vale o preço pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Quatro pedidos de amor, eu, você e o mar e ela Eu, você e o mar e ela Mas só põe a porta, fecha, pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Quatro pedidos de amor, eu, você e o mar e ela Eu, você e o mar e ela Tô escorado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe uma vigésima saideira Já viu o meu desespero, aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Carção, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta Carção, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta E o coração não aguenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Carção, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta Carção, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta E o coração não aguenta Que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta E o coração não aguenta Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Foi toma e toma e toma e toma e toma e toma e toma Gostoso, gostoso e um fiz amor Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso Tu fica aí pensando, falando que eu sou safado Que eu não aguento ver um rabo de sainha do meu lado Vou te falar uma coisa que tu não sabe Espero que você não dê um piripá Se vir na contramão, de frente ao colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Foi toma e toma e toma e toma e toma e toma e toma Gostoso, gostosinho Fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho Fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso, gostosinho Fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho Tu fica aí pensando, falando que eu sou safado Que eu não aguento ver um rabo de sainha do meu lado Vou te falar uma coisa que tu não sabe Espero que você não dê um piripado Se vir na contramão, de frente ao colisão Aí eu pego o mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga e fiz amor gostoso Foi tome, 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 tome Gostoso, gostosinho, fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho, fiz amor Gostoso, 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 gostoso Malandramente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvido com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvido com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Música O solinho vai te ensinar O passo que é sensação As meninas vão descendo Vão descendo com tesão Chegou a sexta-feira Vou ligar meu paredão Pra beber os cor de bicho E ver xeracão no chão Volta o 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 xeracão no chão Ei, novinha, no paredão, sei que é você que faz acontecer Vê se aguenta a pressão, rebola, socorro, pô, tá pra descer Agora eu quero ver você subir e descer Olha pra trás, novinha, adivinha o que tá com você Será que aguenta? Rebola, bula, me canto, por cento Fica embaixo pra ver se aguenta Te pego de quatro, pula, tu senta, 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 sento Rebola, bula, me canto, por cento Fica embaixo pra ver se aguenta Te pego de quatro, pula, tu senta, 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 senta Ei, novinha, no paredão, sei que é você que faz acontecer Vê se aguenta a pressão, rebola, socorro, pô, tá pra descer Agora eu quero ver você subir e descer Olha pra trás, novinha, adivinha o que tá com você Será que aguenta? Rebola, bula, me canto, por cento Fica embaixo pra ver se aguenta Te pego de quatro, pula, tu senta, 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 senta Rebola, bula, me canto, por cento Fica embaixo pra ver se aguenta Te pego de quatro, pula, tu senta, 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 senta Te pego de quatro, pula, tu senta, 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 senta Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo mais, te quero mais que qualquer coisa Por esta noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E faz a nossa vida inteira caminhar pra frente Com você eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa rimar Oh, naia E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Se tudo que é seu hoje é meu E o fim não precisa rimar Oh, naia O amor da sua vida é meu E o fim não precisa rimar Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi uma loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele momento pensava que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi uma loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele momento pensava que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Você me disse que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum dos dois deve coragem É que são dois covardes Louco pra acabar a briga De uma vez eu disse pra você que me odiava Você falou pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora E o que final O rumo dessa história que entre nós não tem final E afinal Já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Você me disse que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum dos dois deve coragem É que são dois covardes E tudo se acaba em paz E tudo se acaba em paz E tudo se acaba em paz Eu disse pra você que me odiava Você falou pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora E o que final O rumo dessa história que entre nós não tem final E afinal Já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Já vou chegar na raiva Só de pensar e acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz E tudo se acaba em paz RED